Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Ex, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. O ministro Luiz Roberto Barroso continua sua militância abortista. Na noite de segunda-feira, ele voltou a defender o direito ao aborto durante o primeiro Congresso Internacional de Direito e Gênero, promovido pela FGV no Rio de Janeiro. Aspas para o ministro, estão em jogo direitos fundamentais da mulher e do feto. A autonomia individual da mulher é um direito fundamental em jogo. Fecho aspas para o Barroso. Segundo ele, a mulher não é um útero a serviço da sociedade. O ministro ainda afirmou durante o Congresso que criminalizar o aborto é uma forma intolerante de lidar com a questão, pois significa a não aceitação da opinião do outro. E completou ao dizer que o aborto deve ser tratado no âmbito judiciário e não no legislativo. Aspas, se os homens engravidassem, esse problema já teria sido resolvido. O ponto é que a criminalização se tornou uma má política. Fecho aspas. Olha, cada um tem uma opinião sobre esse tema. Esse tema envolve vários níveis de discussão. Vou tentar separar aqui. O Barroso, ele antes de entrar no STF, já era o advogado da causa da legalização do aborto dos fetos anencefalos. Ele defendeu no Supremo, como advogado ainda, de uma entidade, eu não me lembro agora o nome, a liberação do aborto dos fetos anencefalos. Ele sempre militou a favor disso, isso está na obra dele desde o começo. Ele chega lá no plenário do STF e diz que não é comentarista político, mas vive dando entrevista e dando palestra, fazendo campanha a favor da legalização, tanto das drogas, e não é só da maconha não, de cocaína, de todas as outras, e do aborto. Isso ele sempre faz. Na Argentina, já registrei aqui outro dia, o Senado derrubou a legalização do aborto no Congresso. Quer dizer, o Senado fez isso porque o lugar de estabelecer leis é no Congresso Nacional. Agora, quando o Barroso não está satisfeito com as leis estabelecidas no Congresso Nacional, ele acha que o Supremo tem de dar uma canetada, aí ele vem com toda aquela conversa de que é um tribunal contra majoritário, que tem que defender as minorias, que não pode esperar o Congresso Nacional agir. Eu acho que está errado. Quer dizer, é óbvio que eu tenho a minha opinião a respeito do caso, agora eu acho que independentemente disso, ele deve ser debatido no Congresso Nacional. Se os representantes eleitos pelo povo decidirem legalizar o aborto para mais do que os três casos já previstos em lei, bom, aí vai ser liberado o aborto no Brasil, eu sou contra. Mas o lugar de se fazer isso é no Congresso. O Barroso já deu canetada, ele revogou, foi o voto vencedor na decisão da primeira turma do STF, que abriu precedente para a legalização do aborto ao revogar em novembro de 2016 a previsão preventiva de cinco funcionários de uma clínica clandestina de Duque de Caxias, no Rio, e o Barroso ainda foi além do necessário ao pedido de habeas corpus naquela ocasião, declarando que a prática não é crime se realizada até três meses de gestação. Ele tomou essa decisão arbitrária de decidir, de... Essa decisão de decidir, ele tomou essa decisão a respeito dos três meses. Ele estabeleceu essa data. Quer dizer, tomou a caneta, deu uma canetada ali como se fosse um cientista a meter a caneta sobre um tema discutido no mundo inteiro. Então, eu acho que esse tipo de argumento dele omite, inclusive, as informações básicas, as premissas fundamentais do debate sobre as quais eu já comentei também aqui na rádio. Quando ele fala, a mulher não é um útero a serviço da sociedade. Geralmente, quem defende essa causa omite. Há pessoas honestas intelectualmente para debater isso. Só que, na retórica do Barroso, eu sinto falta de ele mostrar a gravidez indesejada, por exemplo, muitas vezes é usada no debate público, principalmente por aqueles que defendem o aborto, e se esquecem, né? O nome completo da gravidez indesejada é a gravidez indesejada resultante de um ato sexual consentido pela mulher que sabia ou deveria saber de antemão do risco de engravidar. Então, muitas vezes isso é colocado assim para que se coloque a situação indesejada, a mulher como vítima de uma situação indesejada e não como responsável por aquela situação. A mulher é responsável, a não ser nos casos de estupro. Só que os casos de estupro já estão previstos na lei a possibilidade do aborto pela mulher. Então, é preciso distinguir determinadas nuances, eu digo isso tudo, para começar o debate. Não estou nem debatendo ainda o mérito de ser a favor ou contra o aborto. É que as premissas são omitidas numa retórica militante como a do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não tenho dúvida de que é o Congresso que tem que decidir, claro, é ele que faz as leis. Agora, eu digo com a maior honestidade, porque eu não hesitaria, não hesito, aliás, em apresentar minha opinião sobre qualquer assunto. O Felipe, como vimos, evidentemente já se debruçou sobre o assunto, tem opiniões definidas. Eu ainda não tenho definidas, não é um assunto que eu examinei suficientemente para ter uma opinião muito precisa a respeito de tudo. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida de que a mulher que engravida em decorrência de um estupro, ela tem direito de fazer aborto. Mas é uma das poucas posições que eu tenho definidas a respeito do assunto. Eu prefiro pensar mais, não estou me omitindo, não sou disso, mas é desconhecimento mesmo do assunto. É por isso que eu ouço com muita atenção que vocês dizem e prometo que vou mergulhar mais profundamente nisso para poder dizer o que eu acho. Tem lá o direito à vida na Constituição, aí o Barroso diz que não tem a vida reconhecida quando ela começa na Constituição. Só que aí ele ignora que o Brasil, por exemplo, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que coloca a vida a partir da concepção. Então existe lá uma definição jurídica num tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que o Barroso evidentemente ignora. Sendo que o STF não ignora esse tratado para outras causas e parece que ele só usa o tratado internacional quando lhe é conveniente. Então tem várias questões que precisam ser examinadas. E a retórica do Barroso normalmente atravessa essa questão porque ele parece imune a qualquer racionalidade. E sempre com um tipo de argumentação que coloca quem quer que divirja como uma pessoa que não aceita a opinião do outro. Então ele coloca assim que criminalizar o aborto é uma forma intolerante de lidar com a questão, pois significa a não aceitação da opinião do outro. O que significa essa frase do Barroso? Quer dizer, a opinião, o aborto é intolerante, a criminalização do aborto é intolerante, aí ele fala em opinião. São duas categorias diferentes, a questão do crime e a questão da opinião sobre o assunto. Então é uma confusão de um típico militante defendendo uma causa sem muita racionalidade. Zé Maria Trindade. Pois é, olha Felipe, eu acho que o aborto é uma tragédia e ninguém em sã consciência pode defender o aborto. Ninguém. O aborto deixa marcas profundas fisicamente, também no intelecto da pessoa e na alma da pessoa. Só que, na verdade, isso é regulamentado pela lei dos homens e cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua história. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a dois, oito a dois. Por que dez? Porque o ministro Dias Toffoli se considerou impedido porque ele tinha participado da primeira fase como advogado-geral da União e ele revelou a sua posição nesta função de advogado da União. Então, veja bem, o Dias Toffoli se considerou impedido porque participou desta fase inicial e em 2012, portanto, o Supremo decidiu pela autorização, neste caso, do anencefalo, nesse caso específico. Foi um debate duro, Felipe. Dois dias no Supremo Tribunal Federal e houve, antes disso, um estudo profundo com pessoas sendo chamadas lá. Talvez, talvez, eu não me lembro com certeza, mas foram, assim, as primeiras audiências públicas do Supremo Tribunal Federal, né, que levou em consideração não apenas o lado jurídico, mas também o lado das pessoas. Foram lá mães de anencefalos, pessoas que optaram por ter o filho, declararam. O Ministério da Saúde foi ouvido e esse foi um processo da Federação Nacional dos Profissionais de Saúde e que o Luiz Roberto Barroso era advogado da entidade, né. Então, assim, seria um caso que, discutido, ele seria impedido, mas não há regra, ele pode decidir, mas ele ficaria impedido, assim como o Dias Toffoli ficou impedido. Então, voltando lá ao início da minha fala, ninguém em sã consciência pode defender o aborto por se tratar de uma tragédia, uma tragédia pessoal, familiar, que deixa as marcas profundas no corpo, na cabeça e na alma da pessoa. Só que, o que que acontece? A Constituição fala o direito à vida e muito foi discutido aí o que é direito à vida. E o que ficou definido lá que é a anidação, logo no início, no início mesmo, se há um ovo, ou seja, a junção da parte feminina da masculina é o ovo, né. O óvulo se encontra com o esperma, aí forma um ovo, aí já é uma vida para alguns. Ninguém tem uma decisão correta, uma régua correta, mas este é um debate profundo que esbarra neste grande argumento do ministro Luiz Roberto Barroso, porque no meio disso tudo está a condição da mulher de administrar o próprio corpo, né. É aí que mora o grande argumento, né, mas a lei que deve ser definida no Congresso e não no Supremo é que deve discutir isso. E o que que acontece? Os deputados e senadores são covardes. Quando entram num assunto assim pena de morte, redução da maioridade penal, eles descobrem, e aborto, eles descobrem que perdem votos de todos os lados. E aí o que que acontece? Não querem entrar. Mas esse tempo está acabando, nós estamos vivendo um momento de político mostrar a cara e é preciso definir isso rapidamente. Eu tenho a minha ideia, mas acho que os deputados e senadores é que defenderão, é que determinarão esta parte aí da autorização ou não para o aborto. O aborto como medida anticonceptiva é um crime, é um absurdo, mas eu admito que a mulher deve ter o direito de escolher. Bom, eu não acho grande argumento nenhum, mas eu entendo que seja uma questão de debate, a questão do corpo da mulher e a questão do feto. Então existe essa nuância aí, esse é o ponto maior da questão e o Barroso faz aí uma defesa do direito da mulher, que na verdade ele quer ver estabelecido em relação a isso, porque esse direito é muito especificado para esse caso, não existe. As pessoas falam em nome desse direito, só que o que tem na Constituição é o direito à vida e lá no Tratado Internacional do qual o Brasil é signatário, mostra que a vida é desde a concepção, logo o feto tem o direito à vida, independentemente do sofrimento da mulher que está passando por uma gravidez pela qual ela é responsável, porque foi um ato sexual consentido, mas ela está insatisfeita com o resultado dele. Então é óbvio que é uma questão que merece ser debatida, agora o que eu também discordo é em relação à covardia do Congresso Nacional. Eu acho que é fácil chamar de covarde quando o Congresso Nacional deixa uma decisão que é contrária à decisão individual da pessoa que considera covardia, entendeu Zé? Porque assim, existe a decisão sobre o aborto, a decisão é isso, o aborto só pode nesses três casos já previstos em lei. Os parlamentares podem simplesmente não querer, não é por ter medo do povo, não é porque eles são a favor da legalização do aborto, mais eles temem perder eleitorados, eles podem simplesmente, é óbvio que pode ter esses casos também, mas eles podem simplesmente querer deixar assim porque eles acham que assim é o certo. Aí vai lá o Barroso, como se fosse uma autoridade maior do que o Congresso Nacional, e esse é meu ponto. Ele quer mudar porque ele considera que o Congresso Nacional não legisla, porque a população brasileira, sei lá, é favoravelmente, é mais favorável ao aborto e ele precisa vestir aí, falar em nome das mulheres que sofrem a gravidez indesejada, aí coloca como vítima e tal, e vai o STF querer dar canetada. Então eu sou contra, em primeiro lugar, a questão ser definida no STF, ela precisa ser definida no Congresso, e nesse outro ponto sou realmente contra a legalização do aborto, para além desses casos já previstos em lei. Você chama atenção para uma situação que eu falo sempre, a não votação e a omissão na Câmara e no Senado é uma posição política, sim, e importante. Se o Congresso não vota, é porque quer deixar do jeito que está. Nós estamos discutindo, o que nós estamos discutindo é a possibilidade de rediscutir isso no Congresso, ou seja, a votação de uma nova lei. Você tem razão. Exatamente, é que eu não posso, eu entendo até que pode haver parlamentares que sejam favoráveis à legalização, mas não querem perder votos e tal, mas não dá para falar genericamente de todos assim, muitos podem simplesmente não querer mudar, deixar como está. E o STF não tem nada que se meter nesse assunto, se esse assunto tiver que ser revertido no Congresso, que seja por iniciativa popular, pressão nos parlamentares, tudo isso, que dá maneira como funciona a democracia. Mas existe uma estratégia também, é o seguinte, se for mexer nisso, se for discutir esse assunto, pode recuar e proibir o anencefalo e estupro. Exatamente, pode, mas pode. Cabe ao Congresso Nacional decidir em relação a esses temas. E o povo vai julgar se os representantes eleitos estão agindo de acordo com as suas posições. O que não dá é para o STF achar que pode mexer em tudo simplesmente porque ele está lá defendendo o direito daquilo que ele julga uma minoria que está sendo prejudicada em relação às decisões da maioria. É, eu acho muito complicado esse tipo de defesa, porque passa a se aplicar apenas aquilo que interessa a determinado ministro. Enfim, essa discussão é muito longa, já escrevi muitos artigos a respeito disso. Outro dia a gente continua. Outro dia a gente continua.